D.C. Audio Productions Coisa leve Rinaldo Maricoa Já está a manifestar o puto que te quer mais É claro que sinto como o dono dele Se antes dele quem chama é meu olhar Em minha mente só fica a flutuar De tanto desejo que nós temos por ti Confesso que de te ver penso em ti subir Você deixa bater o meu coração Dê-me só um bocado Esse repulsado que tu tens Eu quero provar Deixa-me sentir Dê-me só um bocado Esse repulsado que tu tens Eu quero provar Deixa-me sentir Só um desejo Eu imagino É meio estranho ser assim sincero Mas é o que eu estou a ser Quero te fazer entender O desejo de tanto te querer Deixa-me manejar esse teu corpo Que o meu homem quer Que o meu homem quer Não é de hoje Carrego comigo essa bagagem Quero despejar Quero despejar Quero despejar É muita vontade De meu repulsado Quero provar Quero provar Eu te considero Minha 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 Hummm Dê-me só um bocado Esse repulsado que tu tens Eu quero provar Eu quero provar Eu quero provar Deixa-me sentir Deixa-me sentir Só um desejo Eu imagino Eu imagino Eu imagino De-me só um bocado Esse repulsado que tu tens Eu quero provar Deixa-me sentir Só um desejo Eu quero provar Eu quero provar Eu quero provar Esse repulsado que tu tens Eu quero provar Eu quero provar Eu quero provar Que tu tens Lo gerade